Um, 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 um! Cocota e motoca em Os Assaltantes Fazer uma reportagem do Rally dos Adolescentes vai ser sensacional para o jornal do nosso colégio Eu não posso imaginar porque o Sr. Evans autorizou num terreno péssimo assim Aquelas motos não conseguirão muita coisa. Eu sempre digo, temos que esperar pelo pior. E neste caso, o pior pode ser uma vaca, mas eu... Motocan! Eu acho que está faltando potência na minha moto. Eu vou puxar a sua moto. Vamos, pegue! Você precisa se livrar desse brinquedo e comprar uma máquina de verdade. Sim, vocês podem usar o terreno, pois eu estou na pior. Mais de 10 mil novilhos foram roubados dela no mês passado. E continuam desaparecendo. Estão roubando aos milhares? Motocan, dá uma história e tanto. Caravana, aqui é a escuta. Está me ouvindo, Motocan? Eu estou ouvindo, mas afinal, o que está acontecendo? Nada ainda. Mas se os ladrões forem atacar neste setor, irão fazê-lo agora. Fique de olhos abertos. Câmbio e desligo. Não está certa. Esta é a hora para a potente super, 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 motocan! Deixa eu dar uma olhada pelo alto, super, Motocan. Nem se não, diz. Obrigado. Ela gostou de você. Tchou, tchou, vai embora, vai, vai embora. Estou ouvindo alguma coisa. Helicópteros? Tchou, 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 t